Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a questão de abertura de empresas, se é permitido ou não você registrar a sua empresa na sua própria residência. Então, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm, independente se vai abrir uma empresa de importação ou não. Então, independente se você vai abrir qualquer tipo de empresa, existem algumas possibilidades para você avaliar. Então, a resposta inicial que eu falo é o seguinte, depende. Então, não dá para afirmar que pode, nem dá para afirmar que não pode. A única forma que você vai ter certeza mesmo é fazer uma consulta lá na prefeitura, lá da cidade, onde você está querendo abrir a empresa. Pode fazer uma consulta também lá para a Secretaria de Estado da Fazenda. Mas, a princípio, é o seguinte, a maioria das pessoas que são microempreendedoras individuais, elas vão conseguir registrar a empresa na própria residência, principalmente se for comércio, tratar de comércio eletrônico. Já vi vários casos aí de microempreendedoras individuais que conseguem registrar a empresa na própria residência. Um detalhe que você tem que observar é o seguinte, será que o condomínio, se você mora em apartamento, será que o seu condomínio permite atividade comercial em apartamento? Porque se, mesmo que a prefeitura, por exemplo, permita atividade na sua residência, que é um apartamento, mas a convenção do condomínio não permita, você não vai conseguir. Então, você tem que verificar esse detalhe também. E outro detalhe, se você quer registrar na sua residência que é uma casa, será que a sua casa tem uma entrada separada para tratar de comércio, e uma entrada separada para tratar da sua vida pessoal, familiar? Porque isso aí também é observado, verificam esse detalhe também. Se tem uma entrada separada para a empresa e uma entrada separada para tratar de assuntos pessoais. Então, tem que verificar se pode, se não pode. Em alguns casos também, por exemplo, no caso de apartamento, muitas vezes é permitido prestação de serviços, não é permitido comércio. Então, não quer dizer que não tem como afirmar, sim, 100% que pode, nem 100% que não pode. Você só vai ter certeza fazendo uma consulta lá para a prefeitura da sua cidade. Se a prefeitura falar que está ok, tudo bem, você vai lá e registra no seu endereço. E tem casos que eles não permitem que ele faça o registro no endereço. Então, cada caso é um caso, tem que analisar individualmente para evitar que você tente fazer um registro e depois ele seja indeferido. Ok? Depois, se você tem interesse em aprender mais sobre negócios, área de comércio exterior ou meio ambiente, a gente tem um site aí embaixo que você pode entrar e buscar mais informações sobre os nossos cursos e serviços de consultoria. Até mais. Tchau, tchau.